E quando a gente fala em bailarina poderosa, a gente já pensa naquela postura, não é? Aí eu estufo o peito, né, Tiju? Me coloco lá toda empinadinha, né? E é aí que a gente começa a cagar. Por quê? Porque essa postura aqui, ó, o bumbum lá pra trás, o peito aberto, não é a postura da bailarina. A bailarina a gente sempre busca um alinhamento. Por quê? Na hora que eu subo na meia ponta, eu vou risco de cair, se eu tô toda torta com a minha coluna. Então a gente precisa alinhar o nosso corpo. A primeira coisa que você deve se preocupar quando você tá começando a aprender balé é com a postura do seu corpo. Então a gente vai pensar nessa postura, de baixo pra cima. Já reparou que no balé as bailarinas sempre dançam com os pés virados pra fora? Tudo que a gente faz é com os pés virados pra fora. Que na verdade não são os pés, são as pernas, tá? Quando você coloca sua mão aqui no quadril, coloca sua mão lá no quadril. Quando a gente põe uma perna lá pra frente, assim, ó, e aí eu giro esse pé, você vai sentir o osso da perna virando com você. Então eu coloquei um pezinho lá, ó, e girei. Eu sinto esse osso da perna girando aqui dentro, que é o nosso fêmur encaixado no nosso quadril. Quando esse osso gira, eu ganho mais espaço articular. Aí eu tenho mais facilidade pra encaixar minha postura, pra subir as minhas pernas, ok? Então no balé a gente vai trabalhar sempre com as pernas giradas pra fora, que é o nosso andeor, ok? A partir do momento que eu girei minhas pernas pra fora, cuidado pra não forçar muito. Preciso falar que nem um gol de circo, né? Tentando me equilibrar. Não! É uma primeira posição confortável que você consiga trabalhar, ok? Então abra as suas pernas, os seus pés, de uma maneira que fique confortável, que você consiga permanecer em cima delas. Segundo ponto, a gente olha a primeira posição da bailarina, a gente fala Nossa, eu preciso colocar calcanhar com calcanhar e encostar toda a perninha lá. Calma! Primeiro, confortável. Eu vou encostar o máximo que eu puder dos calcanhares, mas principalmente joelho com joelho. Encostou joelho, pode ser que a sua perna fique um pouquinho afastada e tá tudo bem. Mari, não, eu consigo encostar calcanhar com calcanhar. Show de bola, perfeito, é assim que a gente vai ficar, ok? Segundo ponto, no balé a gente sempre trabalha com os joelhos esticados e na hora de esticar o joelho eu preciso tomar cuidado pra não empurrar o joelho pra trás. Eu preciso esticar, mas puxando ele pra cima. Como é que eu faço isso? Ativando a musculatura da coxa. Ao invés, passa lá, ó, os pés paralelos assim, ó. E devagar, empurra os seus joelhos pra trás. Você sente uma pressão lá dentro do joelho, isso pode machucar. Então, no balé a gente vai dar uma soltadinha e eu puxo as patelas pra cima, que é esse ossinho que fica na frente do meu joelho. Como é que eu faço isso? Ativando a musculatura da coxa. É como se eu quisesse puxar o joelho pra cima, ok? Vou trabalhar assim. Pés pra fora, pernas pra fora, patela puxando pra cima. Quando a gente faz isso, o nosso bumbum quer mostrar que a gente é brasileira, né? E aí ele vai lá pra trás assim, ó. Eu não tô muito preocupada com o seu bumbum, eu tô preocupada com essa curvinha que faz na frente do seu quadril. Tá vendo minha curvinha aqui, ó? A gente precisa tentar deixar essa curvinha retinha. Como que eu faço isso? Articulando o meu quadril pra frente. Então, ó, em vez de eu ficar anita, eu também não vou ficar neutra, eu vou puxar o meu xixi pra frente. Toda vez que eu falar de xixi pra frente, você vai pensar em trazer o seu quadril pra frente pra deixar essa parte aqui, ó, mais retinha que você puder. O bumbum vai continuar lá, porque a gente é brasileira e tem bumbum. Mas essa parte da frente vai ficar retinha. A partir daqui, da cintura pra baixo, a gente está na postura da bailarina. E agora a gente vai pressionar o abdômen e soltar o ar pra fechar as costelas. Porque se eu não solto o ar, eu estufo o peito. E aí eu quero dançar assim. Só que assim, olha lá minhas costas. Por mais que eu tô empurrando o meu xixi pra frente, ó minhas costas como tá pra trás. Sim, eu preciso soltar o ar pra alinhar as minhas costas. Porque aí eu tenho um eixo melhor pra trabalhar. Ok? Além disso, a gente vai pensar sempre em crescer para o teto, ao mesmo tempo que os meus ombros são empurrados para baixo. Cresce, tem um fiozinho te puxando pro teto. Os eretores da coluna, que é essa musculatura que tá aqui nas nossas costas, elas tracionam assim, ó, como se a minha cabeça quisesse bater no teto. E eu empurro o ombro pra baixo. Mas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, então, com as pernas giradas pra fora, joelhos puxando pra cima, xixi empurrando pra frente, abdômen contraído, cresce as costas, soltando o ar, fechando as costelas, ombros pra baixo. E eu vou colocar uma preparação. O braço de preparação, ó, ele fica lá embaixo e tem uma curvinha. Cuidado pra não ficar caído assim, ó, pra trás. Pra ele ser em lausa de xícara. Não, eu empurro lá pra frente. Tá bom? Aqui a gente tá na postura, a gente vai começar o nosso primeiro exercício.